E uma grande vitória dos aposentados, pensionistas, enfim, para todo o Brasil valendo com pagamentos liberados. E eu não estou falando aqui para só um grupo de pessoas, são vários grupos de pessoas. Será que você está junto? Quatro parcelas de R$1.320. Você quer saber sobre os pagamentos que já estão confirmados? Você vai ter direito a isso? E além dessa belíssima vitória aqui, eu vou falar sobre essas quatro parcelas, isso aí totaliza R$5.280. Você vai poder receber todo esse dinheiro. Quais serão os valores que você vai poder receber que já estão confirmados? Além dessa vitória belíssima que eu quero explicar muito bem, quais serão os valores que você vai receber? Já está começando o ano, muita gente querendo dinheiro, eu já estou feliz aqui, porque a gente já está começando o ano com várias vitórias. Eu quero passar para vocês, para você saber dos seus direitos, como que vai funcionar, quais são exatamente os pagamentos que você vai poder receber. Eu estou falando aqui de pagamentos extras do INSS, além do seu salário. E com certeza você vai querer saber os valores e como faz para receber tudo isso. Afinal, vai ter que solicitar. Olha o que eu estou falando aqui, me acompanhe nesse vídeo, porque você vai ter que solicitar esses pagamentos. Então, me acompanhe até o final para você entender tudo o que está acontecendo agora, são mudanças no INSS. E claro, todo mundo precisa saber disso para não perder dinheiro por falta de informação. Então, se você que está do outro lado não quer mais perder dinheiro por falta de informação, você pode ficar muito tranquilo, muito tranquilo, você está no lugar certo. Então, se inscreve agora aqui no canal, já que está todo mundo se inscrevendo aqui no maior canal de financeira do Brasil. Eu me chamo João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças e trago sempre essas novidades quentinhas, fresquinhas, para você ficar sabendo e ganhar muito dinheiro, muito capim, muito pila. Não sei como é que você chama o dinheiro, mas essa live está recheada de coisas boas. Eu já estou aqui. Você viu que eu estou muito feliz e eu quero que você fique feliz, porque eu já ajudei muita gente aqui nesse canal. Eu quero ajudar você também. Então, não perde mais tempo e não perde mais dinheiro. Gente, está todo mundo se inscrevendo. Aperta o botão de inscrever-se e me segue aqui, sabe por quê? Porque essas duas vitórias que eu vou começar no vídeo de hoje são várias vitórias. Eu vou falar dessas parcelas, é R$5.280 aqui. Tem muita gente ficando confusa com os valores e vai perder o dinheiro simplesmente porque não sabe dessas informações. Eu quero começar com duas grandes vitórias aqui já dos aposentados e pensionistas. Vou falar da terceira depois, então você já viu que tem coisa boa aqui para você acompanhar nesse vídeo. Eu quero chegar falando sobre um direito que eu já consegui ajudar centenas de pessoas e ainda vai ter muita gente que vai poder receber esse dinheiro de um erro de cálculo que o INSS cometeu. Então, não saia desse vídeo por nada que você vai poder consultar em casa, apenas com o seu celular, para você ver se você pode já receber o primeiro dos direitos de vários que eu vou passar no vídeo de hoje, nessa live aqui ao vivo para todo o Brasil, gente. Então, já chega chegando, já aperta o botão do like, você que está do YouTube, você que está no Facebook, inclusive vai aparecer o seu nome aqui na tela, você que aperta o botão do like. Então, eu vou pedir para você já colocar no comentário aqui também de qual é a cidade, qual é a região que você vem acompanhando o nosso vídeo, se você está gostando aqui dos nossos vídeos do canal. Porque a primeira informação das várias que eu estou passando aqui é de pessoas que têm direito a receber valores maiores do que R$5.000. Tem pessoas aí que já receberam R$7.000, R$8.000, R$10.000, R$12.000, porque o INSS errou no cálculo. E você vai fazer agora um passo a passo que eu vou explicar só no começo desse vídeo aqui, já dá para ganhar dinheiro, só para você ter noção. Depois nós vamos para as parcelas aí, essas quatro parcelas de R$1.320, está imperdível esse vídeo, gente, não perde. Essa revisão que ela é automática do INSS, que inclusive também não passa na televisão, não passa nos grandes jornais, serve para quem, gente? Presta bastante atenção nos tipos de benefício que impacta, que é a revisão do artigo 29, que é uma matéria que está lá no blog da João Financeira. Essa revisão aí usa o celular e o que aconteceu de erro? O INSS deveria ter calculado o valor dos benefícios com base na média dos 80% maiores valores que foram recolhidos como contribuição. Só que o que aconteceu? A base de cálculo foi feita com 100%. Então, em vez de pegar só os valores maiores, pegou os valores muito pequenos que você contribuiu o salário. O salário ficou desse tamanhinho, baixou, então errou o cálculo. E foi uma época que o INSS aconteceu isso. Se você tinha os seguintes benefícios que eu vou falar agora, a lista de beneficiários, e nessas datas você vai consultar e vai ver se você pode já reaver valores já no começo dessa live aqui, que tem muita coisa boa ainda para acontecer. Entre 17 de 4 de 2002 e 17 de 4 de 2009, se você teve benefícios, que eu vou explicar já a lista de benefícios que pode receber isso, entre 2002 e 2009 você vai fazer essa revisão gratuita. Quais são os tipos de benefícios? Atenção, coloca aqui no comentário, eu quero ver, já que aparece no telão virtual, qual o tipo do seu benefício. Se você é aposentado por idade, você é por invalidez, você recebe pensão, auxílio, BPC, luz, coloca aqui, e eu vou explicar a lista agora de quem pode consultar tudo isso. Muita atenção aqui, que a gente logo vai chegar na parte principal, das quatro parcelas aí, é mais de 5 mil reais, tem muita gente que pode perder esse dinheiro se não acompanhar esse vídeo. Os benefícios que pode fazer essa revisão gratuita do INSS pelo celular é aposentadoria por invalidez, pensão por morte, auxílio doença ou auxílio acidente. Então são quatro grupos, eu vou repetir aqui, aposentadoria por invalidez, pensão por morte, auxílio doença ou auxílio acidente. São quatro tipos de benefícios que já estão aptos a poder ver se tem direito a revisão do artigo 29 no meu INSS. É só baixar o aplicativo lá do meu INSS para pedir aí a revisão do artigo 29, já vai dizer se você tem direito. Ah João, mas eu não sei fazer tudo isso. Digita no Google, artigo 29 blog da João Financeira. Digita no Google, artigo 29 blog da João Financeira, tem um passo a passo lá, inclusive tem um link do blog da João Financeira que você acessa a matéria igual a essa aqui e você vai clicar em cima, vai botar só o seu CPF ou do seu familiar, já vai dizer se você tem direito. Se tem direito diz assim uma mensagem, os valores foram encaminhados à rede bancária. Se falar essa mensagem já pode ficar feliz, porque aí você pode ter direito sim a esses valores, inclusive quando dá essa mensagem o INSS tem que pagar você. E se deu essa mensagem, os valores foram encaminhados à rede bancária, gente, se não pagou você, você liga num trecinho que cobra. Pode dizer assim, eu vi lá na live da João Financeira que você diz isso aqui tem que me pagar. Aí o INSS vai reaver os valores e vai depositar na sua conta o dinheiro, então me ajuda a compartilhar esse vídeo e depois faz a pesquisa lá e me acompanha, porque tem muito mais coisa boa, chega, tem mais vitória aqui. Vamos falar dessas quatro parcerias, não sai por nada desse vídeo, porque muita gente vai ganhar muito dinheiro ainda nessa live, nesse vídeo aqui. Olha só, a segunda coisa que eu quero explicar para vocês que tem gente ganhando dinheiro de verdade, é dinheiro chegando, é pix na conta na hora, na live premiada da João Financeira. São várias lives que eu estou fazendo aqui que as pessoas participam de sorteios aqui na hora. Eu ligo para o seu telefone celular, eu já vejo você, você me enxerga aqui, é vídeo ao vivo. E você faz a inscrição lá no link do live premiada que você pode participar, vai estar fixado aqui, vai estar fixado no primeiro comentário também, o link do live premiada para você participar dos sorteios ao vivo. São piques de mil reais, mil e quinhentos reais, vai começar a aumentar os valores, gente. Eu comecei lá atrás aí com cem, duzentos reais, só que agora começou a aumentar. Você quer ganhar, gente? Quero saber aqui, eu vou trazer agora as grandes vitórias de vocês, mas eu quero saber quem é que quer ganhar dinheiro de verdade. Escreve aqui, eu quero, quem quer ganhar e quem precisa muito, escreve assim, eu preciso muito. Quero só ver se realmente o termômetro tabrou hoje nessa live de hoje, se muita gente está precisando do dinheiro já no começo do ano aí, da live premiada. E agora eu vou trazer essa vitória, enquanto você vai depois preenchendo nas nossos cadastros aí que eu vou disponibilizar o link, eu vou trazer essa vitória, essas quatro parcelas agora. Não dá para deixar de esquecer também, se você vai precisar do empréstimo de aumento de salário ou precisa do dinheiro agora, na hora, sem enrolação, com muita segurança, credibilidade, você pode ser atendido, sabe por quem? Pela melhor equipe de crédito consignado no Brasil, que é a João Financeira. Eu treinei uma equipe, gente, tem mais de 20 pessoas lá, que estão nesse momento já de plantão esperando o seu clique no linkzinho que está aqui para o aumento de salário, para não ficar para trás das outras pessoas. Você conhece o ditado aquele, né? O boi lerdo bebe água suja e o boi rápido ali, né, já bebe água limpa. Então se adianta aí, clica no link se você vai precisar do dinheiro, do aumento de salário. A gente faz a simulação, manda os valores certinho para você quanto vai dar e é dinheiro muito rápido com a João Financeira, mais de 19 anos, ajudando as pessoas a realizar os seus sonhos. Reformar a sua casa, comprar os seus remédios, fazer uma cirurgia, ajudar a sua família, enfim. Os seus sonhos, a João Financeira ajuda você a realizar através do empréstimo consignado com muita segurança. Agora vamos já, gente. Já que estava todo mundo falando, João, eu quero saber dessa vitória, dessas quatro parcelas. Tem uma coisa aqui que eu vou trazer para vocês agora, gente, que vai ter muita. Uma muita gente feliz nessa live aqui, mas precisa prestar atenção. Porque as notícias que eu trago aqui, como eu sempre digo, não vão passar em muitos lugares e não vão explicar talvez os detalhes que eu trago aqui. Por isso que é fundamental que você esteja inscrito aqui e acompanhe sempre nossos vídeos até o final. Olha o que pode mudar a sua vida. Eu só quero fazer uma pergunta para você. Você já imaginou na sua vida, no seu benefício, na sua vida financeira aí, você receber mil reais a mais todos os meses no seu benefício e ainda receber talvez de atrasados mais de duzentos mil reais. Eu estou falando aqui de uma bolada de dinheiro, gente. Olha o que eu estou falando. Aumentar o seu benefício para sempre até você aí dar a despedida dessa terra aqui, porque todo mundo vai embora, né? A gente não leva nada, mas até você se despedir, ter mil reais a mais na sua aposentadoria, na sua pensão aí, no seu benefício e ainda receber os atrasados que podem chegar em duzentos mil reais. Mas essa vitória que eu quero comemorar aqui, antes da parte principal da nossa live de hoje, é das pessoas que ganharam esse direito através da revisão da vida toda. Mas fica todo mundo pensando, como é que eu faço tudo isso? Eu não sei o que fazer. Gente, todas as pessoas que tiveram contribuições antes de 94, que quando contribuía pagava pelo INSS, o INSS passou você para trás. Essa é a verdade. O INSS, ó, miau, aquele gesto que você conhece, você sabe o que significa, levou o seu dinheiro embora e não contou nem na sua aposentadoria ou talvez na sua pensão, porque se você recebe pensão hoje, ela foi gerada de uma aposentadoria lá atrás. E alguém pagou por aquilo, trabalhou, sofreu, suou, né? A camisa, como se diz, hoje está cansado, não consegue mais trabalhar, hoje tem dor nas pernas, dor nas costas, não consegue ser produtivo. O INSS não paga direito você. E através dessa revisão da vida toda, essas pessoas que contribuíram antes de 94 e ainda não tiveram mais do que 10 anos do benefício, gente, então vai poder pedir essa revisão da vida toda através de um advogado previdenciário. E isso você pode procurar os seus direitos em advogados que você confia, que você conhece, para fazer os cálculos e ver se você pode fazer essa revisão da vida toda que demorou muito tempo, gente. Demorou muito tempo aí que estava difícil, quem está acompanhando aqui sabe, nós cobrava, um puxava para cá, outro puxava para lá, foi uma enrolação e agora vai ter que pagar essas pessoas e nada mais justo. Pagou, você tem que receber. Você também é uma pessoa que gosta de receber os seus direitos, você quer os seus direitos. Eu quero fazer essa enquete aqui, agora vou chegar na parte principal da live, mas responde para mim, você é uma pessoa que quer os seus direitos? Escreve aqui, eu quero meus direitos. Eu quero ver se tem gente que tem firmeza, que vai cobrar, que vai fazer essa cobra fumar mesmo. Escreve assim, eu quero meus direitos. Porque se nós não começar a cobrar, tem pessoas que são que nem areia movidiça. E na nossa vida, quando nós ficamos parados, é como areia movidiça. Você está afundando. Na vida, está verde crescendo ou está aí maduro, talvez demais, e apodrecendo, né? E ficar parado, não dá, vai afundar. Então eu quero que você se mexa, é movimento, cobre os seus direitos. Parabéns para você que está comentando aí. Eu quero meus direitos porque você já sabe o caminho aí de duas coisas que eu falei para você já, que vai dar muito dinheiro para você, para a sua família. É isso que eu quero, é prosperidade para a sua vida. E prosperidade tem a ver com a felicidade, tem a ver com a felicidade financeira, tem a ver também com você ficar do lado das pessoas que você ama, que você gosta. A gente sabe que o dinheiro não é tudo. O dinheiro, ele não traz a felicidade. Mas ele pode ser algo que pode facilitar os seus caminhos. Eu não quero que você passe por dificuldades financeiras mais na sua vida. Eu vou começar agora com os pagamentos aqui. A gente vai falar dessas quatro parcelas aí de R$1.320, o que é que está acontecendo agora. Então se você chegou agora, esse é o momento de você grudar nessa tela aí. Não sai por nada, porque essa é a parte principal do vídeo de hoje. Eu quero explicar dessas quatro parcelas aí sobre recebimentos de valores. Nós vamos falar aqui de décimo terceiro, décimo quarto salário e como funciona tudo isso. A gente sabe sobre adiantamento de décimo terceiro salário. Aconteceu em vários anos aí essa antecipação. Inclusive, a gente teve antecipação de 2020. Ele foi pago em duas parcelas. 50% no mês de abril, 50% no mês de maio em 2020. A gente começou a cobrar. Eu fiz aquele movimento lá em Brasília. Fui lá, fiz o protesto na frente do INSS. Conseguimos com muita cobrança. Foi muito difícil. Mas o governo aí atendeu. E é claro, esse já era um direito seu. Mas foi adiantado. Porque comumente era pago lá no finalzinho de ano. Você sabe que era sempre em dezembro. E nessa pandemia, quando começou em 2020, a gente cobrou e venceu. 2021 foi a mesma coisa. Só que foi pago em maio e junho. E aí 2022 mudou um pouquinho. Foi pago em abril e maio. E eu quero fazer essa pergunta por você agora. Para você entender as quatro parcelas que eu vou explicar ainda com mais detalhes. Mas você é a favor ou contra a antecipação do 13º nesse ano agora? Que é o que eu vou falar agora para você. Se prepare para a surpresa aí. Você é a favor ou contra? Faz uma enquete aí. Vamos ver nos comentários quem é que vai vencer. Você é a favor de antecipar logo o 13º ou você é contra? Chegou o final de ano agora. A gente já sabe, né? 2022 foi difícil. Não teve 14º. Não teve 13º. E o bicho começou a pegar. Algumas pessoas no ano passado, em 2022, receberam no mês de novembro uma parcela só antecipada. Antecipada não. Na verdade uma parcela única em novembro e uma parcela única em dezembro. Que foi as pessoas que em 2022 se aposentaram depois do mês de maio. Aí foi feito um cálculo proporcional. Elas receberam numa paulada só seca, como se diz aqui no sul. Receberam algumas em novembro e outras em dezembro. Que dê uma melhorada, pelo menos, para essas pessoas aí que tiveram um final de ano, pelo menos, um dinheirinho no bolso. Já 2023, João, temos adiantamento? Como que funcionam essas quatro parcelas? A gente sabe que quando paga um salário mínimo, para quem recebe um salário, é R$1.320, ok? R$1.320, o governo antecipando, eu quero explicar já como vai ser esse ano. O governo antecipando o 13º salário, nós temos mais uma parcela de R$1.320, totalizando duas parcelas. Pagando o salário no próximo mês, já dá mais uma parcela de R$1.320. E agora, o 14º salário pagando, já dá mais uma parcela de R$1.320, totalizando as quatro parcelas. Mas o que nós temos de certo aí já, o que já está confirmado? Na LOA, a Lei Orçamentária Anual, nós temos confirmado já que o pagamento do salário mínimo será esse valor, já tem orçamento para isso. O governo, para pagar um 13º salário antecipado agora, em 2023, é só ele querer. Então, é só nós começar a cobrar, fazer pedido, essa antecipação aí, o governo baixa um decreto igual o Bolsonaro fez, o decreto 10.420. Ele baixou o decreto e já pagou antecipado, porque o dinheiro já estará previsto na Previdência Social de R$1.320. O 14º, como está limitado até dois salários mínimos, então, ele vai poder pagar isso aí, caso agora a gente consiga aprovação a muita cobrança em cima. São vários jornais, já no começo do ano, falando do 14º salário, que traz uma expectativa muito positiva. O Lula está fazendo agora mudanças nos benefícios de aposentadoria por invalidez, nos benefícios de pensões, está trazendo coisa boa para os aposentados. Esses dois que ele quer fazer, falta ele cumprir. Então, o salário ele já puxou para cima, já falou de dois benefícios que vai aumentar. O que dirá? Qual a sua opinião? Ele paga agora o 14º ou não paga? Porque o projeto está lá, ele está vivo, já aprovou em duas comissões. É só passar nas comissões especiais, o Lula ativa esse processo aí dentro da Câmara dos Deputados, passa para o Senado Federal e aí não cai na mão mais do Bolsonaro, que já deu adeus à presidência. Agora está na mão do Lula. Ele paga ou não paga o 14º? Qual a sua opinião? Está na mão dele. Então, tem muita coisa boa para acontecer. Eu vou continuar cobrando e se você vai estar comigo nessa jornada de cobrança e coisas boas, escreve aqui no comentário, juntos de coração. Quero ver quantas pessoas vão comentar aqui, juntos de coração, porque é isso que faz a diferença. Nós tivemos várias vitórias através da cobrança. Nós vivemos em uma democracia, onde todo poder emana do povo. Que Deus abençoe você e a sua família também. Eu estou muito feliz de estar do seu lado e sempre vou voltar aqui, trazendo notícias boas e cobrando as coisas para você. Falou aqui o embaixador dos aposentados, João Adolfo de Souza. Muito obrigado pela sua presença e pela sua vida.